Boa tarde, galera. Boa tarde, turma. Iniciando mais uma semana, né? No mês de agosto. Hoje, é verdade. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Boa tarde, Fih. Vamos só aguardar os coleguinhas chegando aí. E, boa tarde, minha querida. Tá bem? Canta aí no lugar que não fica ao lado do amigo, tá? Por favor. Turma. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Turma, vamos iniciar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Robertinho. Boa tarde, Jonathan. Vamos iniciar nossa aula com a oração do Pai Nosso? Quem quiser nos acompanhar, está à vontade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Venha a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma tarde abençoada, uma aula. Que Deus te abençoe de todos os maus. Amém. Então, vamos lá, turma. Boa tarde. Quem eu não falei ainda. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde, João Gabriel. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Duda. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Boa tarde, tia. É, que pena que só estou vendo. Boa tarde, Miguel Cardoso. Que pena, só estou vendo Duda e Bruna. Hoje só vou falar com elas. Ah, Miguel Cardoso também. Está bonito, hein, Miguel? Ih, João Gabriel, os cachinhos bonitos aí, hein? Está linda, hein? Muito bem. Duda, de lá, sabe? Boa tarde, tia. Boa tarde, Roberta. Tudo bem, minha querida? Sim. Muito bom. Graças a Deus. Firme e forte aí, né, Roberta? Graças a Deus. Turma, eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade de português. Vou corrigir também, né, que nós temos para corrigir hoje. A tarefa que foi de casa, de português. Vou compartilhar com vocês também. Já, já nós vamos corrigir. Está chegando aí para vocês. Façam cabeçalho, letra bonita. Só lembrando que hoje é o dia, o último dia da entrega dos simulados, tá? Hoje é dia 23. 23 de agosto de 2021. Já chegou aí para vocês. Vou aumentar um pouquinho. Mas hoje vamos trabalhar poema. Vamos falar também sobre o que nós já tínhamos falado na aula passada, né? Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Direitos... Os direitos universais das crianças e dos jovens, através de poema. O ditado e a pesquisa no dicionário, vamos deixar para depois. Já falando para vocês que o ditado são números de 1 a 10. Quem quiser colocar ao lado, pode sim. O ditado vai ser de palavras, tá? Não vai ser de frases, não. Pula em linha, tá? Caprichem aí. Não vou ditar agora, porque eu estou aguardando todos os alunos chegarem na sala para poder a tia começar a ditar, ok? Nem todos chegaram. Só vocês irem adiantando, copiando. Eu aguardo quem não entregou ainda o simulado, hein? Alguém tem dúvida? Cabeçalho, letra bonita, o nome todo de vocês aí. Alana, eu acho que você tem lugar rápido. Você está do lado do Gabi, olha só. Tem que sentar na frente. Acho não, tenho certeza. Valeu. Tia, minha mãe vai... Tia, minha mãe vai tentar entregar o simulado aí hoje, tá? Tá bom, meu amor, sem problema. Ela vai tentar. Tá bom. Obrigado. Pode ser? Mais do que isso, né? Pode ser, sim. Aí vai ficar com menos coisa para copiar, menos espaço. A palavra no dicionário, depois eu coloco para vocês. A gente vai fazer o ditado e o número dois depois do livro. A palavra no dicionário. A palavra no dicionário. O Manu, se quiser ligar esse ventilador aí... Aqui na sala. Aqui ainda não entregou o simulado. Levanta o dedo. Todos aqui entregaram? Você entregou, né? Outro dia, não? Aqui, a minha mãe vai entregar, porque ela não conseguiu entregar ontem. Tá bom, meu amor. Sem problema. Essa semana nós temos teste na plataforma, hein? Quarta-feira. Tchau. 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 caprichada. A primeira fila, o suco. Aqui vocês foram chegando, se a bolsa estiver aqui, já pode colocar. Só quem está com sua prova, hein? Aqui. O nome não está funcionando. Onde está? Onde está? Sim. Você está aqui. Aqui. Ali, está vendo? A caixa lá em cima. Pega uma sacolinha ali. O que você está vendo hoje, aí esqueceu. Mas não pode mais esquecer botar a sacolinha. Aqui, olha. O telefone. É, pega essa caixa aí. O que você está vendo hoje? Eu vou te dar uma. Aí você não pode esquecer mais. Tem que passar a alça. Bota ela de palco. Se eu não conseguir, vai meter ela. Pega ela para a gente higienizar. É a partir de amanhã? Todos os dias. Prazer, tá? A segunda fila e a terceira. Por favor. Não, peraí. Não tem exatamente o que eu estou vendo. Por favor. Calma. Quando eu vir, Luísa? Agora eu venho a nossa palavra. Todo dia você tem que... Aqui, acabei. Achei, Duda? Também já acabei há muito tempo. Muito bem. Pega o livro. Vai lendo o textinho lá. Tia, eu tenho o documento. Tá. Vai lendo o textinho lá. A fila de Angel. Mais alguém aí que esqueceu? Aí tem que colocar o nome também, tá, Miguel? Você pode levar essa sacolinha para casa e fazer todo dia nela mesmo. Tchau, tchau. 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 O que vai ser ditado de palavras? Ditado de palavras. Vou editar depois, tá? Porque tem que estar todos os alunos na sala para poder editar. Olha, todo mundo fazendo a leitura do poema aí, tá? 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 Já sabe que vamos utilizar adicionário, então tentar com o adicionário guardado aí, pegando. Tá bom. Tchau. Tchau, hein? Tchau, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Acabei, tia. Ok. Leia o texto. Leia o texto. Leia o texto. Leia o texto. Leia, fazendo a leitura do texto, hein? Leitura silenciada, hein? Leia o texto. 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 até 5 horas, né? Sim. Antes das 5, né? Porque a aula termina sempre. Pode. Manu, peraí, por favor. Vou levar aqui. Míma, peraí, por favor. Turma, já vou para a leitura, hein? Você já terminou de ler, Pedro Lucas? Eu não estou vendo você ler. Não é você virar para trás. Não pode. Quem já acabou a leitura, pode procurar a primeira palavra. Já acabou a leitura, hein? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Dá sensório. Dá sensório, você está batando um de lado do outro, arrumadinho, bonitinho, não tem nada para deixar metade aqui, metade lá. Raditada, não tem necessidade disso. Raditada pode estar tudo desse lado aí, não é ponta, porque fica metade um lado e do outro não pode. Raditada pode. Raditada pode. Raditada. Muito bem Tia, terminei Já botei o significado da palavra Muito bem Já vou botar a segunda já Terminei a primeira Ó, a segunda aí Letra bonita, hein? Capricha nessa letra, hein? Todo mundo, hein? Falei que João Gabriel não Porque ele acabou de falar, não Tô falando com a turma toda Eu já terminei, Jatia Isso, todos caprichanam na mesa Agora eu vou procurar Isso, ó, copia a primeira Procura pra saber o espaço Não copia tudo de uma vez só, não Senão não vai saber o espaço Fica Fica Tchau, tchau 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 E aí Lucas, toda vez que vocês forem achar Tia, 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 eu estou procurando O tempo todo vai atrapalhar quem está escrevendo Quem está pesquisando Achou, fica quietinho, copia Não atrapalha o amigo O que é o de cada palavra ou frase? Palavras Até Tia, 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 tia Mais alguém que coloca suco? Eu vou ter que colocar o suco aqui É o que você quer, Manu? Olha só, eu falei que não é para pular a linha no número 2 É para ir procurando e já deixando nos cuidados Sabendo qual é o espaço Acabei Número 2 Nem tem como dizer Porque cada um tem um dicionário E o tamanho da letra de vocês Então cada um escreve o seu aí Acabou uma Vai para a outra E assim por diante Tem como dizer quantas Linhas deixar e não Mais alguém com suco? Boa tarde Muito obrigada Tem uma boa Eu Tchau 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 Obrigado. Capricha aí nessa letra, hein? Terceira palavra, encaixar. Terceira palavra, encaixar. Terceira palavra, encaixar. Fala, Bia, Marciala. Tem alguma coisa depois de reflexão? Não, são só essas quatro aí. Tarefa de casa. Nós não passamos porque vocês têm o teste essa semana para fazer. Tem mais DVD? Acabou. Acabou tudo, né? A agenda tem, né? Mas não é agora. A agenda no final. Tchau. 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 Preciso que vocês leiam esse texto também Quem não leu, tem que ler Antes de eu começar a explicar Lê e explicar Tudo? Já respondeu tudo? Precisou? Está no prato, vem muito bem Também tinha, acabei Dá uma lindinha aí Ver se não escreveu alguma coisa errada Manu, por favor Obrigada, Manu Eu deixei o funcionário Não, mas aí você escreveu alguma coisa que não tem nada não Valeu Valeu Ó, ó Boto ele Aqui o N daqui, ó Boto o N aqui, ó Seguindo O N não pode ficar nascendo Se não tem, você esqueceu Se não tem, ó Bom, vamos lá Tia, já terminei tudo e respondi. Ok. Tchau. Ô, Roberta, você terminou tudo já? Respondeu tudo? Ainda não, tô acabando. Então acaba aí. Bom, minha amiga. Terminei, já respondi, tia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pra gente ir pro texto, hein? Pedro Lucas, senta direito aí, por favor. Obrigada. Fala, Daniel. Daniel Rocha. Tia, depois da recepção, eu posso botar cliente? Sim. Pode sim. Pode sim. Tudo. Tudo. Organizem aí que eu já vou botar, tá? Tá sem áudio novamente, André? Poxa. Tem que resolver esse problema aí. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou bonito Acalou, tem que ser assim mesmo, prendeu o cabelo Já copiei tudo, agora eu vou Pesquisar as palavras, tá? Tá bom, Vi, adianta aí, porque já já Vou ditar, tá? Só aguardando vocês terminarem Olá, Turmin, tá? Adianta aí? Olá, Turmin. Olá, Turmin. Olá. 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 Bruna, boa tarde. Não tem problema não, minha querida. A tia viu, ok? Sem problema. O que acontece? Turma, eu acho que já posso editar, né? Quem não terminou, vai terminando depois. Eu vou editando. Enquanto eu espero editar a próxima palavra, vocês vão fazendo a resposta aí que não terminou. Obrigada. Valeu, tudo bem. Posso editar? Número 1, todo mundo aí prestando atenção. Pegando lá, sentando direitinho, quem está aqui na sala, vamos embora. Virado para frente. Bota o funcionário aí separado, fechado, funcionário fechado. Vamos lá, turma. Turma em casa aí. Número 1 do ditado. Estão preparados? Número 1 do ditado. Explicação. Estão repetindo. Número 1 do ditado. Explicação. Cadê o Andrei? Vamos lá, Andrei. Andrei não está sentado na cadeira por quê? Explicação. Número 1, Andrei. Escreve aí. É, hoje eu vou poder falar com Andrei, João Otávio, Bruna, Miguel Cardoso, João Gabriel e Duda. Só estou vendo eles? Número 1. Explicação. Ah, agora Bia. Ah, muito bem. Agora sim. Número 1. Explicação. Escreveu, Miguel? Legal? Entendeu? Estou vendo a criança escrevendo, por isso que eu estou esperando. Aqui, qual é o número 1? Explicação. Sabe por que eu não te vejo hoje? Número 2. Posso? Sim. Complexo. Repetindo. Complexo. Pedro Lucas, senta direito, por favor. Pedro Lucas. As pernas. Muito obrigada. Virar para frente. Olha na frente, não. Lá atrás, não. Aqui, a professora não está na frente? Então. Número 2, complexo. Número 2, complexo. Oi? Repetindo a 1 aí, tem gente pedindo. Explicação. Número 2. Complexo. Número 3, exigir. Exigir. Número 3, exigir. Andrei? Número 3, exigir. Exigir. Você pode repetir o número 1 e o número 2? Só o número 3. Número 1, não vou voltar não, você vai esperar da próxima vez. Número 3, exigir. Número 3, exigir. Número 4, excursão. 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 Número 4, excursão 5, trouxe Número 5, trouxe Miguel Cardoso escreveu 5 5, trouxe Preste atenção nos sonhos aí, nas palavras, nas letras 5, trouxe Vou repetir agora de 1 a 5 Número 1 foi Explicação Número 1 Explicação Número 2 Complexo 2 Complexo 3 A marca do 3 Demorou se demorar 3 Exigir Número 3 Exigir Número 4 Número 4 Excursão 4 foi excursão 5 5 Trouxe Número 5 Trouxe 6 Vamos lá, prestar atenção agora no 6 Máximo 6 Máximo Tia, 6 é o que? Máximo Tia, para mim o som está muito baixo Repetindo 6 Máximo 6 foi máximo 7 Exclamação 7 Exclamação 7 Exclamação Tia, você já está no 7? Já estou na 7 É porque eu fui na banheira e eu perdi o 6 Vai ter que esperar um pouquinho 7 Exclamação Pega 7 7 Exclamação Ok, 7 Tia Exclamação 7 Exclamação Conseguiu, Alana, tudo? 6 foi máximo A 6 foi máximo 7 Exclamação 8 Enxada Número 8 Enxada Número 8 Enxada Número 8 Enxada Número 8 Enxada Oito Enxada Número 8 Número 9 Fixo Fixo 9 Fixo 9 Fixo 9 Fixo 10 O que eu sou? Exigente 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 Oi, Jonathan Então vamos lá, repetindo aqui de 6 a 10 6 Máximo 7 Exigente Explicente Exclamação 7 Foi exclamação Oito Enxada, nove, fixo, nove, fixo, dez, exigente. Agora, alguém perdeu alguma palavra? Eu tive. Não, agora funcionaram, não, vou fazer coleção. Muito obrigada, Isabela. Eu ia lá buscar, morrer que você estava ocupada. Preciso mesmo, obrigada, Isabela. Ó, o nome da semana, tudo ok, vem ver. Obrigada. Fala, Bia. Fala, Bia, Nascimento, o que você quer? Oi? Você pode repetir o número dois? O número dois foi complexo. Pode. Agora nós vamos fazer a correção, ok? Vamos lá para a tela. Ok, tia. Explicação. Deixa eu só arrumar na mesa aqui, tirar as coisas para você ver o teclado. Muita coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Explicação é X com som de quê? Hã? Com som de S. Com som de S. Isso, com som de S. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Errou? Não apaga para consertar, não, tá? Escreve ao lado a palavra certa, para você prestar atenção da próxima vez. Miguel, está amassando muito esse caderno, Miguel. Bom, Miguel. Está amassando muito, vira com cuidado. Então, vamos à próxima. Palavra. Número 2. Calma. Eu sei que é, não sei falar não. Complexo. Vocês colocaram com letra maiúscula? Não colocou, da próxima vez tem que colocar, hein? Então, complexo. Complexo é X com som de T mesmo, não estou lá. X. É complexo, certo? Próximo. Número 3. Exigir. Eu dou um tempinho, porque aqui tem criança que não escreveu, aí já vai escrevendo agora. Número 3. Exigir. X com som de P? P? P. X com som de Z. Já sabe que na avaliação vão ter palavras assim, atividades assim. Quatro. Excursão. Estão acertando aí? Sim. Bom, paga bem. Por enquanto, você vai acertar todas, vai tirar 10, a turma é 10. Então, excursão, X com som de S. Muito bem. Agora, número 5. Trouxe. Trouxe. X com som de P, turma. Vamos ouvir? Trouxe. S. Muito bem. É o X com som de S. Ninguém escreveu com S aí, não, né? Tomara que não. Até aí todo mundo acertou. Aqui não acertou, não tem problema não. A gente erra mesmo. Mas é só prestar atenção para não errar da próxima vez. Ok? Não fique triste. Máximo, número 6. Qual é o S100? Colocar? Máximo. X com som de? Vamos ouvir. X com som de S. Número 7. Exclamação. Exclamação. Especi do X, peraí. X com som de? Ah, sim. S. Muito bem. S. Então, X com som de S. Exclamação. Próxima palavra. Número 8. Enxada. Pedro, Luca, não precisa falar um pouco mesmo. Enxada. X com som de P, turma. CH. 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 Muito bem. CH. Isso aí. X com som de CH. Oitinha, tem que sempre lembrar. Tem o som de CH, mas não pode escrever com CH. Isso. Verdade. É assim que aprende, Bruna. Ditado é bom por causa disso. Pesquisar no dicionário é bom por causa disso. Por isso que a gente sempre fala. É chato todo dia fazer, não. É chato todo dia fazer, não. A gente aprende. X com som de CH. Exigente. 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 Agora vamos conferir tudo. Número 1, ó. Explicação. Número 2, complexo. Número 3, exigir. Número 4, excursão. Número 5, trouxe. Número 6, máximo. Número 7, exclamação. Número 8, enxada. Número 9, fixo. Número 10, exigente. Parabéns a quem acertou tudo. Eu acertei tudo, tia. Muito bem, parabéns. Agora, quem não acertou tudo, eu também. Ficional. Sabe por quê? Vocês estão aprendendo. A próxima vez, vocês vão saber e não vão escrever nunca mais a palavra errada. Tá bom? Vocês estão aprendendo. Aí vocês vão sempre lembrar. Aquela palavrinha lá, eu escudei no ditado, quando você foi escrever um texto, né? Colocar a palavra explicação, você vai lembrar, que é com X, com C cedilha, né? X por fã de S, e assim as demais palavras. Então, turma, vamos para o número 2. Pesquisa o dicionário. Bota no dicionário. Coloca aqui para mim, no, por favor. Dá para vocês colocarem sem apagar nada. Pesquisa. Não, não bota no no dicionário, não. Pesquisa. Eu coloquei no, tia. Ah, deixa assim mesmo. Eu ia mudar, ia ter que mudar tudo. Deixa assim mesmo. Não precisa botar no, não. Eu ia botar pesquisa no dicionário e ia apagar lá no final. Mas deixa assim mesmo. Dá para entender. Pesquisa o significado das seguintes palavras no dicionário. Pode deixar desse jeito, senão a gente ia ter que mudar a tradição. Primeira palavra, exceção. Maria Eduarda Souza vai falar aqui e a turma que está online clica na mãozinha, quem quiser falar. Turma, se for igual do colega, na hora que o colega for ler, aí você não precisa ler a mesma coisa, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui toda a vida. A gente tem que ler o texto, a gente tem que for de tarefa de casa. Vamos fazer umas outras atividades aí no livro para a gente terminar para avaliação de segunda-feira, né? Que a portuguesa é segunda-feira que vem. Então vamos lá. Maria Eduarda Souza, tem que vir aqui, Maria, porque daí ninguém vai te ouvir. E a turma online tem que participar também. Tem que ser mais rápida. Depois de Duda Souza aqui... Vai, Duda, pode falar. Onde você achou isso? Vai escrever o número 2 que está no seu adicionário. Bruna Curvão. Procura aí de novo. Bruna. Aconteceu alguma coisa aí? Bruna, então vai... Miguel Cardoso. Tia, eu coloquei. Restrição de regras. Não, de regras. Duda Dias. É, botei. Desvio da regra geral. Prerrogativa. Privilégio. Muito bem. Daniel Rocha. Eu botei. Desafio de uma regra ou de um padrão convencional aceito. Convencionalmente aceito. Muito bem. Bruna. Depois João Gabriel. Ah, tia, eu coloquei assim. Algo ou alguém excluído da maioria que não pertence ao todo. Muito bem. João Gabriel e depois Manu aí. Eu botei. Que foge da regra, desvio, privilégio. Muito bem, João Gabriel. Ana Luísa, pode vir. Manu não quis vir? Lá, mas... Eu vou ficar esperando lá. Aqui eu disse que o Luísa é um atento. Por exemplo. Muito bem. João Otávio. Depois Manu aí. Eu botei. Desvio da regra geral. Afastamento dos paradigmas comuns. Raridade. Muito bem, Manu. Mais alguém? Aqui? Jonathan, você vai vir? Pode vir, Miguel. Pode vir. Pode. Depois, Jonathan. Não espera aí no caminho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jonathan, pode vir. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou... Agora, compartilhar. Compartilhar, vocês sabem bem, né? Pedro Lucas, depois... Vou começar aqui. A turma online, clica na mãozinha. Você pode participar, compartilhar e dividir. João Vitor, depois... Sim. Tá. Na próxima vez, eu deixo o selenho. Luísa, depois Miguel Fogageiro. Partilhar. Miguel Fogageiro, Jonathan e Manu. Nessa ordem. Eu vou participar, partilhar e dividir. Jonathan. Manu, aí. Já ficou claro aí. Coloquei. E quem está ouvindo, Jonathan? Alguém? Não. Vai. Fala assim. Eu vou, acredito que ele... Muito velho. Está falando muito baixinho. Sei por quê. Não é assim? Tem que funcionar baixo. Tá? Tem que compartilhar. Tá bonitinho com esse lacinho. Uma bonequinha. É. Vem o... Alana. Tá. Está na próxima, você vem. Você me lembra. Vou ver a turma online aí agora. Bruna, depois Duda, João Gabriel. Eu coloquei aqui no meu, tia. Fazer parte de algo com alguém. Muito bem, Bruna. Duda. Eu botei participar, partilhar e dividir. Isso. João Gabriel, dê por Miguel Cardoso. Eu botei tomar, partir e partilhar, repartir e conjugalmente. Muito bem. Miguel Cardoso, Daniel Rocha. O que eu coloquei? É... Tomar, partilhar e partilhar. Muito bem. Daniel. O que eu botei? Ter ou tomar, partilhar, ficar juntamente e juntamente. Muito bem. Daniel Matias, você não quer falar, não? Tá ruim aí? Ah, fala. Fala o seu. Participar, partilhar e dividir. Muito bem. Isso aí. Ok. Podemos passar para a próxima? Alguém quer falar? Podemos? Terceira palavra. Encaixar. Vou começar com a turma online. Miguel Cardoso, pode começar. Depois, Daniel Matias. Ok. manter em caixa ou em caixote. Muito bem. Daniel Matias, pode falar o seu. Meter em caixa ou em caixote. Certo. Bruna. Aqui, eu coloquei. Inserir uma parte em outra de maneira a se ajustarem perfeitamente. Certo. João Gabriel, depois Duda, tia. Eu botei. Colocar em caixa. Colocar. Colocar dentro. Embutir. Muito bem. João Vitor. E Duda, desculpa, por aí você errada. Depois de Duda, João Vitor. Pode ver, João Vitor. Meter em caixa ou em caixa ou em caixa ou em introdução. Ok, Duda. Obrigada. João Vitor. Sim. Ou em caixa ou em caixa ou em introdução. Muito bem. Maria Gabriela. Está falando? Não, mas ela não está ouvindo nem eu estou ouvindo. Muito bem. Eu gostei do cabelo também. Esses meninos estão nem olhando. Manu, depois Miguel. Aqui, deixa eu me perguntar só um instantinho. Vocês lembram que eu falei para não botar a garrafinha no chão? Falei semana passada. Quinta-feira. Quinta-feira. Fala de novo, né? Fala. É. Pedro Lúcia. Depois, Jonathan. Muito bem. Muito bem. Miguel, com a vedeira depois. Coloquei. Casal de novo. Muito bem. Meter em caixa ou não em caixa. Pode. Próxima palavra. Reflexão. Reflexão. Fala, Jonathan, depois de Pedro Lúcia. Vamos lá, turma. Se adianta. Quando a gente acabar aqui, nós vamos fazer uma atividade do livro. Fixação. Fixação é para o teste, hein? Fala, Jonathan. Não escutei. Vocês escutaram, Jonathan? Não. Estou aqui do lado dele. Não, tia. Tem que falar mais alto para a gente escutar. Isso. Espera aí, que eu vou dar um briscão nele, para ele falar mais alto. Mentira, brincadeira. Vai, Jonathan. Isso. Apo de pensar profundamente. Muito bem. Gostei, Jonathan. Agora foi. Agora foi sem foco. Vai. Vai. Eu gostei. Apo de refletir. Sem foco. É. Do dedinho, João Gabriel. Depois. Apo de refletir. Meditação. Vai, João. Eu botei. A ação de uma onda que é incendendo numa superfície. Muito bem. Agora, Luísa. Depois de Luísa, Miguel Cardoso. Eu coloquei, tia, pensamento ou análise. Detalhada sobre o assunto. Muito bem. Depois de Bruna, Miguel Fogageiro. Daniel Rocha. Bora, Miguel. Tem que levantar, gente. A gente tem tempo, não. Então, não. Eu vou testar o direito de refletir. Eu vou testar o direito de refletir. O que é que eu tenho? Daniel Rocha. Depois de Manu. Eu botei. Alto ou freio do direito de refletir. Ok. Manu. Mais alguém? Não? Então, agora. Turma, parabéns. Caderninho aí deixa do lado. Vamos para o livro. Vocês vão abrir. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Vamos para o livro. A página, antes de eu ler o texto com vocês, nós vamos, se nós não estávamos falando das palavras, das palavras que vão cair na avaliação, dos sons do X, da sílaba tônica, não é isso? Das monossílabas tônicas. Então, coloquem no livro de vocês, página 84. 84. 84. Qual é a página? 84. 84. Estou compartilhando com vocês. Vou colocar na página correta. Vamos agora para 84. 84. Espera aí. Página 84 e 85 que vocês vão fazer agora. Na número 3 da 85, não é para fazer agora, tá? Depois eu vou falar com vocês aí. Vocês podem até ler. Número 3 da 85, aonde tem um jogo. Da acentuação, tá bom? Vai ficar para depois. Então, podem fazer 84. Turma, desculpa. É, 84 e 85. Só 3 da 85 que não. Agora não. Podem começar a fazer isso. Tá bom? Passa em silêncio para vocês lembrarem aí a atividade e a revisão. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 E aí 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 E aí